Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te abençoar e te fizer brilhar, os cães vão latir. Não dê atenção pra eles e continue brilhando. Tem gente que não vai gostar da tua vitória, que não vai gostar da restauração do casamento, que não vai gostar do milagre, que não vai gostar do carro que você comprou, da casa que você comprou. E não se espante, se essa turma que não gostar, seja aquela que deveria estar torcendo por você. E não se espante, se essa turma que não gostar, seja aquela que deveria estar torcendo por você. E não se espante, se essa turma que não gostar, seja aquela que deveria estar torcendo por você.